Mas o Congresso quer colocá-la no artigo 5º da Constituição Federal, que é crime, portar e carregar droga, em qualquer quantidade. Professor, e eu te pergunto, se o usuário não vai ser criminalizado ou vai ser com medidas alternativas à prisão, então, como o judiciário vai saber na prática a quantidade objetiva que a pessoa pode carregar para ser considerado usuário, para não ser considerado um traficante? Como é que vai ser isso? Danilo, o que acontece é o seguinte, o que a gente está vendo hoje é, primeiro, uma sinalização de uma reversão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que está discutindo isso, que o Supremo Tribunal Federal vai na legislação de Portugal, que estabelece uma diferenciação entre usuários e traficantes, lá, até com a determinação de quantidade, e pega o parâmetro de lá. Então, o Supremo, quando foi decidir, ele buscou de lá. E, em 2006, eu lembro que uma das grandes, os juristas debatiam, uma das grandes questões era a gente estabelecer uma definição, uma ideia de o que era traficante e o que era usuário. E, quando foi aprovada a nova lei de drogas, isso representou um avanço naquela época. O que a gente está vendo hoje é que essa PEC vai passar a régua nessas questões todas. Essa PEC não vai promover uma distinção entre traficante e usuário e vai voltar a uma situação que essa lei de 2006 tentou resolver e a gente, na prática, não conseguiu implementar. Por questões que não estão ligadas, só a questão do direito penal, mas estão ligadas a questões de desenvolvimento criminológico, que é aquela vivência da gente na prática. O que a gente chama lá na criminologia de teoria do etiquetamento. Então, se eu tiver um determinado perfil social, traficante, se eu tiver um determinado perfil social, poxa, esse é o usuário. Se a gente for recorrer às notícias, há um tempo atrás, se for observar, se fizer uma pesquisa... Não é pela quantidade, então, você está me dizendo. Não é. A gente não tinha um parâmetro na lei de drogas, na lei 11.343, que fizesse como Portugal, que colocava 25 gramas objetivamente de drogas. Eu caminho no sentido do usuário. Então, na vivência prática, a gente pegou um determinado perfil, que a gente chama lá na criminologia de teoria do etiquetamento, e começou a etiquetar. Olha, se eu tenho um jovem preto de periferia e pobre, é, isso aqui é traficante, com certeza. Se eu tenho um aluno de medicina que foi pego até com quantidades maiores de droga, e aqui, sem querer sacanear o pessoal que faz medicina, os meus alunos lá, mas... Ah, isso aqui é o usuário, quer dizer, isso aqui diz respeito a uma série de questões sociais que estão diretamente relacionadas ao tema. Por isso que ele é tão sensível, e por isso que ele está sendo pautado agora, como essa reação do legislativo em relação ao que está sendo discutido no STF. STF.